Bom, gente, quem acabou manifestando insatisfação com relação ao programa Direto ao Assunto durante a sessão de ontem foi a líder do governo, a variadora Nildia Teles. Ela reclama de ter sido chamada de mentirosa durante o nosso programa. Vamos ouvir a queixa da variadora, depois eu volto comentando e trazendo outros trechos de fala da líder do governo. Quantos variadores aqui não fazem suas ações e por que as redes sociais não divulgam? Por que certas rádio que tem por aqui não procuram divulgar o trabalho de cada variador? As ações sociais que é feita nessa casa? Aí divulga, fico falando ontem, me mandaram alguns áudios de uns radialistas que eu tenho respeito, porque eu respeito, aprendi a respeitar todo mundo. Falaram até que eu era mentirosa. Quero dizer a eles que eu não sou mentirosa, nunca fui mentirosa. Sempre que eu falo, eu sei do que estou falando e sou responsável pelas minhas falas, pelas minhas ações. Quero pedir a eles que, quando eles tiverem dúvidas, alguma coisa relacionada à vereadora Nildinha Telles, à pessoa Nildinha Telles, que ele a me procure e que a gente conversa. Bom, francamente, eu não costumo taxar ninguém de forma tão direta, de termos que eu considero grosseiro, que eu considero inapropriado. Mas, em todo caso, eu vou passar, vou mostrar aqui para vocês, a fala da vereadora Nildinha, que foi alvo dos nossos comentários. Repare bem quando ela diz que a administração atual recebeu todas as escolas destruídas, caindo na cabeça das crianças. Vou rodar agora. Porque recebeu as escolas, todas caindo, caindo os pedaços. A gente sabe que muitas escolas do nosso município, nossos alunos, quando chovia ficavam no canto, porque não podiam assistir aula. Porque a escola estava para desabar na cabeça de alunos. Já na sessão de ontem, ela pede uma parte, na fala da vereadora Vânia, e diz que a vereadora, quando secretária, fez uma gestão de excelência. Ora, você coloca em contradição a palavra de que todas as escolas foram destruídas, compara com essa última fala, com essa fala que eu vou colocar agora, e me diga você se a conversa da vereadora Nildinha, de um dia e de outro, é conversa de quem fala a verdade, e também é conversa de quem sabe o que está dizendo. Analise você depois de ouvir mais essa fala da vereadora Nildinha. E o pouco tempo que você esteve à frente, na pasta da Secretaria de Educação, a vossa excelência fez um trabalho de excelência, né? O bom é que a vereadora Nildinha se colocou à disposição para esclarecimentos em nome do governo. Como o governo, belezinha, não costuma responder às nossas perguntas, às nossas dúvidas, são dúvidas legítimas da imprensa, eu vou procurar me informar com relação ao número do telefone da líder do governo, a vereadora Nildinha, e conversar com ela sobre as dúvidas, ver se ela consegue me passar alguma informação, quando for necessário, a respeito do governo. Por enquanto é só isso e até a próxima. O jornalismo independente de qualidade do Contraponto precisa de seu apoio. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Contraponto, o canal da liberdade.